Primeiramente, eu quero aqui ter um posicionamento muito claro e firme com relação à questão da CEDAI. E aí cumprimento os amigos da CTB, os companheiros do Cinti Sama, pelo trabalho, pela dedicação. E é uma dedicação que não começou nem hoje nem ontem, é uma dedicação de muitos anos. Na defesa do patrimônio público, na defesa dos servidores públicos e, acima de tudo, na defesa do saneamento público de qualidade para todos, para toda a população, seja da região metropolitana ou dos rincões do interior do estado do Rio de Janeiro. A CEDAI é um patrimônio da população fluminense e é necessário que nós façamos aqui, desde já, a denúncia. E a denúncia é clara. Eles pegam a crise e, em tempos de crise, vêm com a historinha de que precisa vender patrimônio público para tapar buraco de má gestão e de ladrão. E é isso que não pode acontecer. Vender a CEDAI em nome de tapar buraco de dívida pública dá dinheiro para bandido. E isso, eu tenho certeza, esta casa não permitirá. Portanto, sou absolutamente contra e é impossível de me convencer da privatização da CEDAI. Temos que batalhar para que ela seja cada vez mais forte, porque a água é do povo fluminense e a CEDAI é nosso patrimônio. Agora, é muito interessante, deputado doutor Sadi Noel, perceber que onde há a cereja do bolo, eles fazem disputa. Agora, naquilo que é difícil, cai no poder público, cai na conta da CEDAI. E é exatamente a CEDAI faz a defesa do social, enquanto os outros querem lucro. E é por isso que a gente defende a empresa pública completamente entregue, 100% administrada pela população do Estado do Rio de Janeiro, deputado doutor Sadi Noel. Muito obrigado, meu nobre deputado, o Anderson Nogueira. Quero aqui reiterar e reforçar as palavras do nobre deputado Anderson Nogueira. Água é sinônimo de vida e ninguém faz água melhor, ninguém cuida melhor da nossa água do que os nossos servidores da CEDAI. Conte com esse deputado e com o Partido da Mulher Brasileira nessa luta de vocês, porque é muito preocupante, muito bem falou o nobre deputado Anderson Nogueira, é muito preocupante num momento de crise, querem maquiar tudo o que tem no Estado e botar a culpa no servidor e vender a CEDAI para cobrir rombo provocado por eles. Então, conte com o apoio desse deputado que vos fala e com mais dezenas de deputados dessa casa, pela luta, pela CEDAI e a CEDAI de qualidade. Obrigado, nobre deputado. Engrossamos o couro com o Cinti Sama, engrossamos o couro com a CTB, engrossamos o couro com os servidores públicos e aqueles apaixonados pela causa que é a CEDAI, não tenho dúvida disso. E vamos batalhar até o fim, não permitindo que vendam a ideia de que a crise se faz necessária vender a CEDAI. Isso é um absurdo, é uma mentira e nós não permitiremos e faremos a denúncia de forma permanente. No mais, aproveitando para falar de servidor público, quero fazer uma crítica direta ao Poder Judiciário. É muito interessante quando um desembargador caça uma decisão de que obrigava o Estado a pagar o salário dos servidores no terceiro dia útil. E aí entra exatamente o conflito. Para os servidores do Judiciário, incluindo desembargadores e juízes, o salário tem que sair no último dia do mês anterior. Mas para o servidor público estadual, na totalidade, tem que sair no décimo dia útil. Onde está a justiça nisso? Onde está o equilíbrio nessa situação? Porque fundamentar que é ruim para o Caixa do Estado, pode fazer vários argumentos, mas eu sou daqueles que acreditam na fala de Nelson Mandela. O melhor líder é aquele que lidera pelo exemplo. E o Judiciário não está dando exemplo nesse sentido, já que recebe antes de todos os demais servidores públicos do Estado e salários, em sua maioria, com algumas exceções, muito maiores do que a média salarial da maioria dos servidores públicos do Estado. É um equívoco, é um erro, o Judiciário está errado e a gente espera que nas instâncias superiores isso possa ser corrigido e o Estado cumpra, não com benefício para a população, não com benefício para o servidor público, mas, acima de tudo, com uma responsabilidade de um direito adquirido por todos os servidores. No mais, senhora Presidenta, hoje nós apreciamos em primeira discussão um projeto de nossa autoria, mais um dos projetos que integram o pacote do SuperaRio, que é um indicador de arrecadação estadual. Em primeiro lugar, eu quero dizer que os indicadores são importantes instrumentos de controle, de gestão e também de verificação da eficiência e da eficácia. Os que ocupam o executivo, o governador, seus secretários, acham que são donos do recurso público. Os donos do recurso é o cidadão fluminense e, como dono, o cidadão fluminense tem o direito de saber o que ele está contribuindo e onde o que ele contribui está sendo gasto. Esse dinheiro é de cada pessoa que dia a dia, sol a sol, com seu suor e dedicação, através do esforço do seu trabalho nas mais diferenças esferas, produz as riquezas que o Estado do Rio de Janeiro tem. O dono desse dinheiro é o povo e o povo merece ter acesso a essas informações e o indicador é mais um instrumento de transparência e de possibilidade de acompanhamento da gestão pública. Porque é necessário que nós tenhamos claramente a fotografia da arrecadação do Estado do Rio de Janeiro e que possamos avaliar e com justiça se o Estado está arrecadando mal, por que está arrecadando mal, onde está arrecadando mal ou onde está arrecadando muito bem e prever se realmente, de fato, o dinheiro está sendo bem aplicado. É por isso que eu falo em eficiência e eficácia. Eficiência nessa arrecadação e eficácia no ponto de vista onde o dinheiro tem sido investido. Eu, particularmente, defendo a questão do indicador, primeiro pela ideia da comparabilidade. É preciso fazer comparações de tempos em tempos e perceber o real desempenho de arrecadação. A informação tem que estar disponibilizada como faça a defesa intransigente da transparência. Também acho que é preciso que a gente tenha simplicidade nessa informação através de normatização, normalização e quantificação disso. Eu acho também que o indicador de arrecadação, ele também permite avaliar melhor algumas propostas e, principalmente, dá a possibilidade de aumento significativo de receita no que eu vou fazer a defesa cada vez mais forte da equidade. quem não se pode tratar de forma desigual àqueles que sofrem com a desigualdade e, portanto, farei a defesa, doutor Giulianelli, cada vez mais intransigente da taxação, das grandes fortunas, das heranças bilionárias e milionárias daqueles que devem, sim, pagar mais impostos para justamente oferecer um equilíbrio. Não é justo que a conta e que os impostos sejam pagos de forma maior por aqueles que têm menos e aqueles que têm muito pagar igualzinho àquele que tem pouco. nem em países que, naturalmente, são neoliberais, nem em países ultracapitalistas, esse tipo de situação acontece. Nos Estados Unidos, por exemplo, a taxação das grandes fortunas chega a casa de 30%. Enquanto, neste estado do Rio de Janeiro, mesmo com a permissão do Senado de poder elevar esse imposto até 8,5%, que já é absurdo e muito pouco, pratica a taxa de 4,5%. Quer arrecadar mais? Não é aumentando o IPVA, mas sim aumentando a taxação sobre heranças e sobre grandes fortunas. Se quer arrecadar mais, não é tirar dos mais pobres, é tirar daqueles que têm muito e que sufocam há muitos e muitos anos esse estado. E é por isso que faço a defesa desse instrumento de transparência para que nós possamos fazer as análises e nessa avaliação concluir exatamente o que eu estou dizendo. Para que fique bem claro para qualquer cidadão e para que nós possamos nos mobilizar cada vez mais para, sim, aumentar a arrecadação daqueles que têm muito.